Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Começou no último domingo a sexta edição da Copa União. A competição de futsal promovida pelo Instituto União movimentou a noite de domingo e reuniu famílias no ginásio de esportes do Instituto. O placar da rodada foi Teteia A 4, MBL 0, CFC 6, Teteia B 5, Mercado Central 6, Norsul 9, Itaices 6, Palmeiras 1. O próximo confronto acontece no dia 15 de maio, a partir das sete da noite. E o primeiro jogo é entre CFC e Itaices. CFC 6, Teteia B 5, 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 C